Na noite deste domingo, mais um debate foi ao ar pela Unisul TV. A Hora do Voto convidou os oito candidatos a vice-governador de Santa Catarina para participar do programa. Nilton Silva do PRP, Tiago Morastoni do PT, Eduardo Pinho Moreira do PMDB, Juarez Ponticelli do PP e Cintia dos Santos do PSTU, debateram em quase duas horas de atração. O candidato do PSOL, Sargento Armindo, confirmou presença, mas não compareceu. Já os candidatos Beto Pereira, do PMN, e Valdeli, do PCB, justificaram a ausência por problemas de saúde. Assim como no debate anterior, a nossa equipe conversou com os candidatos ao fim do programa. Cintia dos Santos do PSTU falou sobre a importância de programas como Hora do Voto para os partidos que têm menos espaço na propaganda eleitoral gratuita. A gente está aqui para divulgar o nosso programa, para dizer que existe uma alternativa, que essa alternativa é um partido que vai lutar pelos trabalhadores, não só nas greves, não só nas lutas, mas também quando estiver no poder. Portanto, para nós, cada debate, cada participação, onde o processo democrático existe, é muito importante. O candidato Tiago Morastoni falou sobre um dos principais planos de governo do partido, o de acabar com as secretarias de desenvolvimento regional. Mantendo a descentralização, isso é muito importante, que a gente acaba simplesmente, unicamente, com o excesso, com o cabide de emprego e esses recursos, que são 500 milhões de reais por ano, serão aplicados 50% na saúde e 50% na segurança pública. O vice-governador do Estado e candidato à reeleição, Eduardo Pinho Moreira, do PMDB, comentou sobre a vantagem da chapa, observada nas pesquisas. Nós temos pesquisas internas e mesmo as pesquisas publicadas nos dão uma posição muito boa na região sul de Santa Catarina, fruto do entendimento de que o governo deu atenção à região. De todos os municípios, nas pesquisas, nós estamos bem em todos, mas é claro que nós não vamos esmorecer. O candidato pelo PP, Joares Ponticelli, falou sobre a expectativa de votos no sul do Estado e comentou sobre a possibilidade de um segundo turno. O PP também tem muita militância, tem muitos líderes. Nós estamos mobilizando, concentrando cada vez mais os trabalhos aqui e eu não tenho dúvida de que a região vai ajudar a fazer a diferença para levar a eleição para o segundo turno e lá no segundo turno mudarmos Santa Catarina também como queremos mudar o Brasil. Newton Silva, candidato a vice-governador pelo PRP, aproveitou a oportunidade para falar sobre um dos planos de governo. De acordo com ele, é preciso lutar contra a exploração que o Estado tem sofrido do governo federal. Se conseguimos com que a riqueza do Estado permaneça no Estado, a riqueza da região sul permaneça na região sul, já teríamos construído cinco pontos destas que estão querendo integrar a Laguna Tubarão. No próximo domingo, dia 14 de setembro, vai ao ar pela Unisul TV e pelas emissoras de rádio Parceiras, o último debate. Para este programa, foram convidados os candidatos ao Senado da República. A transmissão começa às oito e meia da noite.